Agora, tá começando o programa Reggae Sound. Reggae Sound. Reggae Sound. Uma viagem até a Jamaica. Reggae Sound. Reggae Sound. Sabadão, chegamos. Chegamos para apresentar mais um programaço. Reggae Sound aqui na sua 1130 Super Rádio Marajoara. Eu sou o DJ Chris e durante uma hora vamos fazer uma viagem. Uma viagem gostosa através da música jamaicana. O som que mexe em teu coração. Depois do programa do Patrão, depois do programa do Carlos Santos, a gente tem esse encontro marcado aqui todos os sábados. E hoje especial dia 24, dia de São João, o último sábado do mês de junho. Hoje é dia de comemorar realmente valendo. Eu comemoro a mais porque hoje é aniversário da minha mãe, dia 24. Daqui a pouco vou estar por lá comendo um bolo, tomando mingau, que afinal de contas é dia da família Pacheco comemorar o aniversário da nossa matriarca, a dona Joana Pacheco. Mas eu vou falar um pouquinho no final do programa sobre isso. Agora a gente vai falar de reggae, vai falar de promoções, vai falar da grade de programação da Super Rádio Marajoara. Vai trazer música, vai trazer muita coisa gostosa. Nesse sabadão ensolarado, as férias já estão chegando e você já sabe para onde vai se mandar aí durante o mês de julho. Calma, calma que ainda não começou. Guarda a tua grana por aí, se é que tu ainda tem um pouquinho reservado e guardou aí para curtir o mês de julho à vontade, folgado. Você que tem família aí, levar as crianças para passear, tenha muita calma que vai dar tudo certo no final das contas. E falando em mês de julho, daqui a pouco eu vou falar das novidades da Black Lion para o mês de julho. Tem coisa nova lá no nosso canal, você que ainda não conhece, dá uma passada por lá. Nosso canal é arroba reggae Black Lion lá pelo YouTube. Dá uma conferida por lá, que tem sempre as melhores músicas. A gente produz e joga lá no canal para você com quase 9 mil pessoas inscritas já. É a família Black Lion que é grande, é por todo mundo. A gente tem amigos fora do Brasil, em outros países, que sempre estão acompanhando o som da Black Lion. Falando em som da Black Lion, quero agradecer aí já a galera que faz o clima acontecer. Não faça o programa sozinho, tem uma grande equipe, nosso coordenador grande Leandro Monteiro, meu amigo DJ Leandro Rutz, homem também da Black Lion que está comigo já há 12 anos, indo para 13. Esse ano vamos estar comemorando aí 13 anos do trabalho da Black Lion. Todos os operadores da nossa Super Rádio Marajoara, grande Caio, Aderbal, Christian, Christian. Ele mesmo e o Guache, essa galera que comanda o som cristalino com essa grade de programação da nossa Super Rádio Marajoara. E superintendência dele, Carlos Santos, o amigo do povo. Então vamos trazer logo o primeiro bloco de hoje. Eu começo sempre com recordações. Vou trazer o som de Dalpene, No 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 pra você. Depois eu venho com The Royal Hills, Joe Yggs, ele mesmo. Venho com Johnny Clark. Venho também com uma música muito gostosa que eu gosto demais chamada Level Vibe. Somzão. E venho fechando o primeiro módulo pra você. Som de Kenbute. Hoje vem gostoso o primeiro módulo do nosso programaço Reggae Sound que agora está começando. O melhor da música jamaicana. Você curte aqui. Reggae Sound. 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 Se não me ama como eu sei agora Porque você me deixou, baby E eu não tenho lugar para ir agora E eu não tenho lugar para ir agora Não, não, não I'll do anything you say, boy Cause if you ask me, baby I'll get all my knees and pray, boy Super Marajoara, no coração do povo Exatamente This is a letter to mommy and daddy Telling me that things will be better And that I won't be known The moment I won't This is a letter, oh yeah To mommy and daddy I know how you miss me And how I miss you too But you won't remember me and daddy I'll be right there with you This is a letter Yes, this is a letter This is a letter This is a letter Oh yeah To mommy and daddy This is a letter This is a letter Sleep tight Sleep tight, mommy 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 I'll be there with just a touch This is a touch This is a letter This is a letter Yes, this is a letter This is a letter This is a letter Oh yeah To mommy and daddy Sleep tight, mommy Sleep tight, mommy Sleep tight, mommy Sleep tight, mommy I'll be there with just a touch This is a letter Sous-titrage ST' 501 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 Reggae e Sound, uma viagem até a Jamaica A Jamaica Reggae e Sound, uma viagem até 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 a Jamaica A M1130 Na cabeça e no coração do morro A M1130 Na cabeça e no coração do morro A M1130 Na cabeça e no coração do morro A M1130 Na cabeça e no coração do morro A M1130 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 E no coração do morro 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 No altar can put out your fire Your fire gonna lift rasta higher You don't have betrayed to the rasta No, this is not a trade-offs thing Divine conception of the heart You don't have betrayed to the rasta No, this is not a trade-offs thing Divine conception of the heart You don't have betrayed to the rasta You don't have betrayed to the rasta This is not a trade-offs thing Super Marajouara I need a roof Oh, just as well as I'm dead I'm so free Oh, just as well as I'm dead And I'm brave I need some fear On my face And I'm brave On my face Little glow In my heart Little glow For everyone Remember when you're asleep Sometimes I'm a treasure Everybody Everybody I'm a treasure Give me my Música 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 A M1130 Na cabeça e no coração do povo Música Reggae Sound As vibrações positivas do reggae Música 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 Você ouve o que eu digo? Você ouve o que eu digo? Eu digo, o que não é seu? Leave me alone O que não é seu? Leave me alone É o que você faz E você sabe que é verdade Oh, você sabe que é verdade A M1130 E no coração do povo Som gostoso, o som de The Tinkle Brothers Essa música nós tocamos muito lá pelo antigo Mesa Redonda Leandro Rutz e o DJ Cris, o som da Black Live Sempre trazendo muitas novidades Coisas boas sempre O som da Jamaica que toca em Belém do Pará Toca na sequência Black Live Você curtiu também Matt Diamond O somzão Bate uma saudade da década de 90 Curtimos também Morgan Heritage Curtimos Mike Spice O somzão, uma versão muito gostosa Curtimos Taro Healy Curtimos Satellite E eu abri a sequência Do segundo módulo de hoje Com o Instante High Petro Que é uma sequência gostosa O som da Black Live Obrigado pelo carinho de todos vocês Que ficaram comigo Que acompanham o nosso trabalho Quer mandar algum abraço Quer pedir alguma música 981-445936 Você que não é de Belém do Pará Só botar 91 na frente Obrigado pela galera Que sempre está acompanhando Deixando lá suas mensagens Mandando seu ok Parabenizando Isso aí é muito importante Para o nosso trabalho Sabadão gostoso Quero mandar um abração E um feliz aniversário Para minha mãe Hoje especialmente Aniversário da Dona Joana Pacheco Muitas felicidades Muitos anos de vida Nós estamos sempre aqui Torcendo pela sua saúde Pela sua melhora Todos os filhos Todos os amigos E eu quero de coração Pedir a Deus Que sempre lhe abençoe Muito E que lhe deixe Muitos e muitos anos Para conviver com a gente E aturar esses filhos Aqui Aqui que a senhora Colocou no mundo Obrigadão pelo carinho de todos Obrigadão de verdade A cada um de vocês Próximo sábado Encontro Marcado e confirmado Aqui ao meio dia Depois do programa Do Carlos Santos Que Deus permita E agora vocês vão ficar Na companhia do grande Carlos Magno Que hoje ele vem Arrebentando Hoje ele vem Com a família Nogueira Diogo Nogueira E João Nogueira Pai e filho Hoje no camarote do samba Muito showzão E você vai ficar Na excelente companhia Do grande Carlos Magno Que conhece demais De samba e de pagode Não é à toa Que o camarote do samba É o melhor programa De pagode E de samba Do norte do Brasil Fique ligado sempre A Super Marajoara Agradece de montão Pelo carinho Próximo sábado Já em julho A gente vai estar por aqui Se Deus quiser Claro Tchau, tchau Reggae Sound As vibrações positivas do reggae E aí Tchau, tchau